Música Na realidade, aqui não é a questão de suspeitação, aqui é a confirmação. Ele teve duas multas no mês de março, acontecido em fevereiro, ele recebeu duas notificações. Ele automaticamente fez o procedimento que é correto. Ele foi à delegacia e fez uma comunicação explicando que não tinha comparecido nesse local, que é onde foi acontecido as duas autuações. Dóbulo depois, três dias depois, recebemos uma outra comunicação, levantamos através do Redes, que a moto cronada foi presa na cidade de Rubim, no norte de Minas. Tudo bem, preparamos também a defesa para fazer em função da moto até empreendida, mas sete meses depois, chega uma outra notificação absurda, que é adentrar em barreiras. Barreiras é só quando é caminhão, quando é caminhão que é obrigado e o ônibus é obrigado a pesar. Não teve nada de condição disso. Em função disso, logo depois, cinco dias depois, chega mais uma apreensão da moto dele agora no Vale do Jequitionha, na cidade de Rubim. Então, o que eu fiz? Peguei todo o processo desse, me dirigi à Almenara, fotografei a motocicleta, confirmou a apreensão da motocicleta adulterada, o número do chassi e o número do motor, e viemos com toda a documentação junto com o Ramon, que está sendo prejudicado, inclusive, com 16 pontos na sua habilitação, sem ter cometido nenhuma infração dessa, fizemos o recurso e encaminhamos ao Detran. O Detran está alegando que entrou com o recurso após o prazo vencido, realmente nós entramos após o prazo vencido, porque fomos descobrir aonde se encontravam as motos, que são duas motos que estão apreendidas, a dele que é a verdadeira, e nós fizemos a suposição, porque as primeiras duas autuações que chegaram não tem nada a ver na cidade que as outras duas foram presas. E essa primeira autuação, ela foi identificada com sem habilitação e equipamento obrigatório. Então é bem provável que a polícia militar, na hora que abordou esse primeiro caso, ela não observar o número do chassi nem o motor, e deve ter liberado a moto para terceiro, e essa moto continua rodando por aí. E com uma suposta, também, não cronagem, mas pode um erro de digitação, de ter multado a moto dele com uma multa de adentrar a fiscalização, que não é obrigatório no caso de moto, sim caminhão e ônibus. Então ele está fazendo, sendo cometido de uma injustiça contra ele, nós pedimos o comparecimento da imprensa, para mostrar que ele está sendo vítima de uma situação de erro do Estado, e o Estado não está dando condição para ele. Então nós vamos alegar juntar todos os instrumentos, entrar via judicial, pedindo a indenização, porque ele está pagando as multas, para ele poder resolver o documento dele, e não piorar cada vez mais a situação dele. Bom, primeiramente, chegaram as multas lá em casa, no mês de março, e aí eu fui na delegacia de Patinga fazer o boletim de ocorrência, para me proteger de alguma coisa que aconteça logo em seguida. Entrei com recurso no Jari, para provar que não fui eu que cometi a infração, no caso. Aí eu fiz o recurso no Jari, onde não foi aceito os meus argumentos. Aí, então, venceu o prazo do recurso. Assim que venceu o prazo do recurso, eu recebi uma carta na minha casa, avisando que minha moto estava presa num pátio, que ia para leilão em 30 dias, se eu não fosse lá e organizasse a papelada toda. Entrei em contato com o José Geraldo Espaixante, onde ele me aconselhou a entrar, pegou o meu processo e foi verificar que tinha clonagem na placa da minha moto. Aí, a partir daí, que nós fomos descobrir que tinha duas motos já presas no meu nome, sendo que a minha moto estava comigo, aqui em Patinga. E tem nada a ver, eu nunca fui, nunca saí de Patinga com a moto, e estou sendo perjudicado aí, tanto financeiramente e tanto também que eu não posso andar na moto. A moto fica presa em casa e eu não posso utilizar de um bem que eu adquiri com o meu próprio dinheiro. E agora aí, é guardar a justiça aí, vou entrar na justiça, pra mim, porque eu também já paguei a multa, pra mim poder ter o direito de andar na minha motocicleta, pra eu poder ser ressarcido aí dos danos que estou sofrendo aí pelo Estado. Tive que pagar a multa, pra mim rodar o dute de 2018, pra mim andar com a moto. E aí, como é que você está fazendo agora aí pra poder se locomover, pra ir pro trabalho? É, bicicleta, ônibus, carro, mas a minha locomoção pro serviço é motocicleta. Então, é difícil, porque se a polícia me para na estrada aí, minha moto vai ser presa por um crime que eu não cometi. Em média, já gastei dois mil reais já, só pra tentar resolver o meu problema aí, sem êxito.